Um caminhão MUC teve a cabine e parte do braço mecânico incendiados nesta quarta-feira na Avenida Prefeito Alberto Moura, na região do bairro Nossa Senhora do Carmo, em Sete Lagoas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas foram provocadas por uma possível pane elétrica. As equipes combateram o incêndio e realizaram um corte da bateria para evitar reignições. O caminhão foi rebocado do local e logo em seguida o trânsito foi liberado.